A delegada Aline Cimadon trouxe detalhes sobre os trabalhos das polícias civil e a equipe da Rotão de Palmas que realizaram seis prisões no município de medidas cautelares requeridas pela polícia civil. Cinco foram referentes a tentativas de homicídios ocorridas em Palmas. Não sei se a população se recorda, mas foi o final de semana do dia 29 do 6, no final de semana bem turbulento aqui em Palmas, onde teve duas tentativas de homicídio com muitas pessoas envolvidas. Então, investigando esses fatos, a polícia civil identificou ali que as supostas vítimas não seriam bem vítimas no procedimento, então seriam antes atacado com arma de fogo a pessoa que atingiu, foram quatro pessoas atingidas nesse dia. Então, depois das investigações, a gente acabou representando pela prisão temporária de cinco pessoas. São dois procedimentos diferentes. E logramos esse empreender, então, cinco pessoas. E também tivemos uma prisão de tráfico de drogas, que ocorreu na sexta-feira. Então, foram seis prisões realizadas na sexta-feira à tarde. Essa do tráfico, uma mulher? Uma mulher, uma feminina. Foi, então, levada aqui na delegacia. Posteriormente, foi conduzida ao DEPEN. E aí foi realizada a audiência de custódia. E nós não temos mais informações. Do início das investigações, as prisões, as polícias realizaram um trabalho conjunto. As duas tentativas, são dois procedimentos, ocorreu em um domingo. Então, a polícia militar foi até o local, registrou o boletim de ocorrência, não conseguiram prender o flagrante, porque os indivíduos teriam fugido. Então, a gente só teve a informação que se tratava do hospital mesmo. O hospital encaminhou para nós. Então, dizendo que teria pessoas, tinha três indivíduos baleados, né? Um machucado com arma branca. Então, a gente já foi depósito dessas informações. Já fomos até o hospital na segunda-feira. Já ouvimos as supostas vítimas. Representamos, inclusive, o meu colega, o doutor Kelby, já representou pela prisão temporária de um deles no próprio domingo, né? Com a depósito dessas informações que tivemos. Aí, angariando mais informações, ouvindo as vítimas, as supostas vítimas, né? E também ouvindo outras testemunhas, informantes que estavam no local. Chegamos na residência do suposto autor dos fatos e identificamos que havia marcas de disparo de arma de fogo na residência dele. Começamos a ouvir os vizinhos, os informantes, os familiares, que presenciaram os fatos. E aí, a gente descobriu que não foi mesmo bem assim. E acabamos também por representar pela prisão temporária também das supostas vítimas. Segundo a delegada, as seis prisões foram realizadas dentro da cidade de Palmas. Dessa vez, foram todas dentro da cidade de Palmas. Uma pessoa só que seria fora, mas não foi encontrada ainda. Está foragida. O que é diferente ao tráfico de drogas? Nós contamos muito com a denúncia da população. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que a quantidade de denúncias que a gente recebeu foi muito importante. Inclusive, a última operação foram oriundas também de denúncias. Está dando certo no 181. As pessoas estão denunciando. Então, a gente peça para que colabore. Também tem o WhatsApp da delegacia. Então, podem mandar de forma anônima. Não há nenhuma identificação da pessoa. Não precisa se identificar. Simplesmente relatar a denúncia. A gente está muito feliz pela credibilidade que a polícia civil e também a polícia militar está tendo no município de Palmas. Então, vamos lá.